Mais informações do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes da Itatiai ao vivo com Emerson Pansieri. Boa tarde, Ará. Boa tarde, Romano. Um abraço pra você, pra quem nos acompanha no Rádio Esportes. Eu falo do Cruzeiro em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro. O jogo é outro pra você fazer aquela aposta esperta com a Betfair e ganhar uma grana. Ah, não tem o Cruzeirão no Campeonato Pinedo, tem problema não. Tem outras competições aí pra você também apostar e se dá bem ganhar aquela grana com mais 18 milhões de apostadores no mundo que estão com a Betfair. Romano, o assunto é a chegada do Pepa, né? Do Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, treinador de 42 anos. E é um treinador jovem, é um treinador que fez a carreira dele no futebol português e tem uma passagem também no futebol árabe. Ele passou pelo Tondela, pelo Passos de Ferreira, pelo Vitória de Guimarães e estava no futebol do Thai, né? Da Arábia Saudita, time que ele deixou em janeiro, no fim de janeiro. E aí é importante a gente trazer essa informação, Romano. Como foi que o Cruzeiro chegou a esse nome do Pepa? O nome dele chegou após uma análise de vários outros nomes e aí tem que entrar perfil, estilo de jogo, forma até de trabalho que já vinha sendo conduzida pelo técnico Paulo Pessolano e que tem que ser conduzida também por esse treinador. Não que ele vai copiar as ideias do Pessolano, cada um tem a sua característica, sua forma de jogo, sua vocação. Mas a vocação, o estilo, né? A projeção de time, né? É um time mais moderno. A gente sabia que o Pessolano tinha uma filosofia de trabalho um pouco mais moderna, até o trabalho no dia a dia com os jogadores na Toca da Raposa. Tudo isso é importante. Por isso, o nome do Pepa passou por uma análise e também por uma espécie de vestibular. Um processo seletivo, onde outros também, né? Outros profissionais foram analisados no mercado, foram observados no mercado, profissionais do mercado sul-americano, profissionais portugueses. O Cruzeiro tinha essa certeza que queria um profissional de fora, queria um profissional que não fosse um treinador brasileiro e aí chegou o nome do Pepa. O treinador pode chegar entre quarta e quinta-feira em Belo Horizonte. Essa é uma notícia que a gente vai precisar confirmar na entrevista coletiva hoje, uma e meia da tarde na Toca da Raposa, como você bem disse, estará também no nosso conteúdo, nas nossas plataformas digitais. Então é um questionamento que a gente vai fazer sobre essa chegada do treinador, que vai ter muito trabalho a ser conduzido até essa estreia no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro também tem partida de terceira fase da Copa do Brasil, vão ser aí as missões importantes, competições nacionais que o Cruzeiro vai estar dentro e aí tem aí a participação do Pepa. O Bruno Furtado, e a gente estava até levantando também essa informação aqui, membros que podem participar dessa comissão técnica do Pepa. O Samuel de Azevedo Correia é um auxiliar técnico, também tem quarenta e dois anos, natural de Passos de Brandão, em Portugal. O Hugo Silva é outro membro dessa comissão técnica e até é uma espécie de varine, né, de Filipine, que tinha o Paulo Pessolano, esses profissionais que trabalhavam. O Hugo Silva é trinta e dois anos, o preparador físico Pedro Miguel Costa Oliveira, também está vindo, trinta anos, e o Pedro Moreira Oliveira Azevedo, analista de desempenho. Eles devem participar então dessa comissão técnica do Pepa. Repito, vamos confirmar detalhes. No Bragantino, Romano, quando ele queria, quando ele quase foi contratado pelo Bragantino, ele queria levar oito profissionais. Isso, o Bragantino vetou. Eu não acho que ele vai chegar com oito profissionais no Cruzeiro. Vai chegar, sim, com os profissionais que vão compor essa comissão técnica dele, mas não um número tão grande assim, até porque o Cruzeiro já tem preparador de goleiros, já tem outros profissionais na casa, para que o time tenha esse trabalho agora do Pepa. Mas essa informação, ele deve ser anunciado hoje, uma e meia da tarde. Falei do Cruzeiro em nome de Betfair, com Betfair e Cruzeiro. Agora o jogo é outro, patrocinadora Master do Cruzeirão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.